Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja Sétima Dor de Maria Santíssima — Sepultura de Jesus Sábado Santo Primeira Meditação para o Sábado Santo Amortalhou-o no Sudário, e depositou-o no Sepulcro Evangelho, segundo São Marcos, 15,46 Sumário Consideremos como a Mãe Dolorosa quis acompanhar os discípulos que levaram Jesus morto à sepultura. Depois de o ter acomodado com suas próprias mãos, diz um último adeus ao Filho e ao Sepulcro, e volta para casa, deixando o coração sepultado com Jesus. Nós também, à imitação de Maria, encerremos o nosso coração no Santo Tabernáculo, onde reside Jesus, já não morto, mas vive verdadeiro como está no Céu. Para isso é mister que o nosso coração esteja desapegado de todas as coisas da terra. Primeiro Quando uma mãe assiste a seu filho que padece e morre, sem dúvida ela sente e sofre todas as penas do filho, mas quando o filho atormentado, já morto, deve ser sepultado e aflita a mãe que ainda tem abraçado seu Jesus morto e se consome de dor ao beijar-lhe e despedir-se. Os santos discípulos, temendo que ela expirasse pela veemência da dor, animaram-se a tirar-lhe do regaço o depósito sagrado, para o sepultarem. Com violência respeitosa tiraram-lhe-o dos braços, e embalsamando-o com aromas, envolveram-no em um sudar o adrede preparado. Eis que já o levam à sepultura, já se põe em movimento o cortejo fúnebre. Os discípulos carregam o corpo exânime, inúmeros anjos do Céu o acompanham, as santas mulheres o seguem e juntamente com elas vai a mãe aflitíssima, acompanhando o filho à sepultura. Chegados que foram ao lugar destinado, a Divina Mãe acomoda nele com suas próprias mãos o corpo sacrossanto, e, ó! Com quanta vontade Maria se sepultaria ali viva com seu Jesus! Quando depois levantaram a pedra para fechar o sepulcro, afigura-se-me que os discípulos do Salvador se voltaram para a Virgem com estas palavras, Eia, Senhora, deve-se fechar o sepulcro, tende paciência, vede pela última vez o vosso filho e despedi-vos dele. Ah! Meu querido filho, assim deve ter falado então a aflita Mãe, não te então de tornar a ver? Recebe, pois, nesta última vez que te vejo, recebe o último adeus de mim, tua afetuosa Mãe. Segundo. Finalmente os discípulos levantam a pedra e encerram no santo sepulcro o corpo de Jesus, aquele grande tesouro, ao que não há igual nem na terra nem no céu. Diz São Boaventura, que a Divina Mãe, antes de deixar o sepulcro, abençoa aquela sagrada pedra. E assim dando o último adeus ao filho e ao sepulcro, volta para sua casa, mas deixa o seu coração sepultado com Jesus. Sim, porque Jesus é todo o seu tesouro, e, como disse Jesus, UBITESAURUS VESTERISTER, IBISTER COR VESTRÃO ERIT , onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E nós, onde teremos sepultado o nosso coração? Talvez nas criaturas? No lodo? E porque não o teremos sepultado com Jesus, o qual, bem que subido ao céu, contudo quis ficar, não morto, mas vivo, no santíssimo sacramento do altar, precisamente para ter consigo e possuir os nossos corações? Imitemos, pois, Maria, encerremos os nossos corações no santo tabernáculo, para não mais o tornarmos a tomar. Entretanto, colocando-nos em espírito com a dolorosa Mãe junto ao sepulcro de Jesus, unamos os nossos afetos com os de Maria e digamos com amor. Ó meu Jesus sepultado! Beijo a pedra que vos encerra. Mas ressuscitastes ao terceiro dia. Ah! Pelos méritos de vossa gloriosa ressurreição, fazei com que no último dia eu ressuscite convosco na glória, para estar sempre unido convosco no céu, para vos louvar e amar eternamente. Eu vô-lo peço pela vossa paixão, e pela dor que sentiu a vossa querida Mãe, quando vos acompanho ao sepulcro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Salve Maria! Viva Cristo Rei! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires! São Pio X, rogai por nós! São Pio X, rogai por nós! São Pio X, rogai por nós! Legenda Adriana Zanotto